Hoje estamos aqui no Península da Barra da Tijuca. Não sei se vocês sabem, o Península não é só um condomínio, ele é um bairro do tamanho do Leblon. E hoje nós estamos aqui dentro do Península, aí sim no condomínio Sambarte, na maior planta do condomínio. A maior planta que eu quero dizer, essa unidade que eu vou estar mostrando para vocês, conta com 381 metros quadrados. Um apartamento incrível, com quatro suítes, a sala com o pé direito gigante e uma varanda aqui encantadora. Vamos lá na varanda primeira? O barulho nos persegue, percebam, olha o barulho. Mas o barulho pouco importa agora, o que importa é a vista dessa varanda, olha. O varandão, uma vista maravilhosa, isso dentro do apartamento que pode ser, sim. Olha o que está a direita, a vista. Podemos se considerar esse apartamento uma casa suspensa, concordam comigo? E agora eu vou contar a história de um apartamento. Esse apartamento foi comprado na planta em 2010, aguardou-se ficar pronto, enfrentou em torno de oito a dez meses de obra para deixar ele decorado. Então, eu não sei se vocês conhecem, o condomínio Sambarte, dentro do península, é o melhor condomínio referente à infraestrutura. Ele é top, clube aquático, quadro esportivo, aulas de natação, judô, dança, tem piscina externa, piscina interna, um imenso espaço de sala, restaurante, bistrô. Cara, é incrível. E isso você vai ter um custo de um condomínio de R$ 4.900,00, um IPTU de R$ 1.100,00 por mês, morando em uma planta de 381 metros quadrados. Agora, esse apartamento, ele não vai ser vendido porteira fechada, apenas os móveis fixos no valor de R$ 3.500.000,00. Caso queira que fique a porteira fechada, isso é negociável. E agora eu vou contar um pouco da história do apartamento no Kitange. Quando eles enfrentaram a obra, foi feito todo um projeto de iluminação. Esse apartamento, ele merece até um vídeo à noite, porque a iluminação dele é incrível. E tem algumas peculiaridades interessantes. Por exemplo, esse acabamento que foi feito na parede, lindo, olha o tamanho. Essas pedras, elas foram içadas. E elas foram colocadas uma num dia, a outra no outro dia, e a outra no outro dia. Então, assim, são os detalhes de decoração que só quem fez sabe o trabalho que dá. Mas vamos vir aqui para o lavabo. A unidade conta com um lavabo maravilhoso. E agora venham para mais detalhes. O apartamento conta, além da iluminação indireta, o projeto de som, tá? Para cada ambiente. E ali, eu vou mostrar que tem iluminação para boate. Ali. Mas não vamos lá agora ainda não. Vou comentar sobre essas duas situações do apartamento. Esses vidros, essas lâminas de vidro, elas também foram içadas, porque elas são gigantes. Esse sofá, ele também foi içado. É um sofá gigante. Sendo que, para o tamanho da sala do apartamento, ele não tem esse destaque, porque essa sala, ela é maravilhosamente grande. Então, é interessante contar, porque você observa o carinho para quando foi feita a decoração. Outra situação também, é que esse bloco aqui, ele não apanta. Esse bloco aqui, ele não existia. E aí nós vamos ver que aqui dentro, aqui, nesse bloco, foi feito um home office. Olha que interessante. Na época, poxa, para fazer um home office aí, imagina agora na quarentena, ele com esse home office aqui e aquela varanda lá, cara, aí você deu valor a tudo, toda a mudança que ele fez aqui de home office, e também deu valor aquele espaço lá, para você poder, nessa pandemia, ter um pouco mais de liberdade, vista, né? Aqui, aqui, exatamente aqui que eu estava contando. Olha o pé direito da sala e existe as luzes para a boate. Então, além do projeto de iluminação, isso aqui vira uma boate. Então, imagina aqui, você dá uma festa aqui, você organiza os móveis, né? Para um lado, para o outro, você faz uma decoração para a festa aqui, e você curte uma festa no seu apartamento. Olha que gigante, olha que luz maravilhosa. Vamos para o restante do apartamento. Aqui, ele não fez nada, mas você pode ir em um local perfeito para fazer um bar, uma adega, para fazer uma rouparia. Aqui, é o home office dele, que ele fez, ficou muito interessante. Além das quatro suítes, ele fez o home. Então, ficou assim, muito maravilhoso. Maravilhoso. Ah, aqui vocês vão mostrar essa história. Aqui. Isso aqui, na sala íntima, ele fez um cinemão mesmo. Um cinemão. Bacana, pra caramba. Todo negro. Porque ele me contou que, na época, as pessoas meio que foram contra ele. E esses pontinhos aqui, imagina que esses pontinhos são 800 pontos que tem aqui. Eu não sei se vocês sabem como que coloca aqui. Você tem uns fios de cabelo que fica pendurado aqui, os fios de cabelo. Então, ficaram 800 aqui. E ele, depois, ele vem cortando, a pessoa vem cortando ali os 800 pontos. Então, essa é uma história. Não sei se vocês sabem como que são feitos esses pontinhos de luz. Aqui, esse piso do apartamento também, ele foi todo trocado. Esse piso foi trocado, na época, e ele, então, não é o original. Bacana, né? Olha o telão que tem aqui. Vamos pra cozinha. Vamos mostrar a cozinha ao invés de mostrar os quartos, não é isso? Essa cozinha aqui, encantadora. Uma cozinha em L, com todos os armários da Florença, com portas em vidro. Não sei se vocês sabem o custo, fica quase que dobrado, só por ter as portas em vidro. E agora, olha o tamanho da cozinha. Essa aqui é a copa. Olha a dimensão. E uma maravilhosa cozinha. para cá, com a vista para o condomínio. Esse é o lazer do condomínio Sambar. Maravilhoso. Para o lado de cá, de cá, área de serviço, um banheiro e uma dependência, uma baita área de serviço, separada da cozinha, área de serviço, separada da cozinha, é o que eu digo. Existem muitas casas que não tem uma cozinha desse tamanho. Então, aqui você mora, tem uma planta aí de 381 metros. E agora, eu vou mostrar para vocês as quatro suítes. Todas as suítes com varandas, sendo que uma varanda atende a duas suítes. Vamos lá? Um quarto muito bom em espaço. Novamente, armários da Florença, muita qualidade, três dedos de espessura. o projeto de iluminação do gesso, o som, no que eu falei, ele distribui para todos os ambientes do apartamento. E ele conta com essa varanda. Varanda, vista, lazer também. Estamos aqui na segunda suíte. o quarto, também na suíte, toda planejada, novamente, só o ambiente, iluminação, armários, todos da Florença, com muita qualidade. E essa varanda aqui, que ela atende a duas suítes. Com uma vista para o telúcio. Os armários de qualidade, portas negras. O apartamento, se você for vir, visitar, tem alguns detalhes para vocês arrematarem. A gosto, tudo muito a gosto. agora, se você fizer a conta, 3 milhões e 500 mil reais dividido pelos 381 metros, está comprando um imóvel de excelente qualidade abaixo dos 10 mil reais o metro quadrado. e você observa na qualidade dos armários. Só vindo, né? O videotour fala muito, o videotour, ele fala bastante, mas quando você vem no apartamento, você vê que é um quarto em tamanho excelente, um quarto infantil de tamanho excelente, todos em suíte e aí, todos com varanda, entendeu? De repente, o apartamento pode não estar do seu gosto. Agora, isso aqui, são detalhes a fazer, um papel de parede, um sinté, uma tinta, coisas que você faz, assim, em prazo bem curto de tempo. Agora, eu vou mostrar a suíte master, né? A suíte master, interessantíssima, porque, vem comigo. Olha a suíte master. A suíte master, ele optou por ter dois banheiros e não ter o closet. Isso dá uma diferença. Fica aqui, câmera. Fica aí, fica aí, relatinho. Isso aqui, é um espaço de uma suíte, de uma casa, porque ele colocou todos os armários para cá. Aqui, ele fez uma bancada para o home office, dentro da suíte. Aqui, vamos dizer que tem uma penteadeira e um espaço para guardar as joias. Dois banheiros. Banheiro masculino, o banheiro feminino, tanto faz, né? Só para na hora da torreria. E esse varo, então, eu quero que eu ele fique aí para mostrar, porque, olha a suíte. A suíte também com a varela independente com vista para o lazer. Essa vista, ele é muito agradável. Então, vem agora, para ver. Ó, projeto de iluminação, gesso, um espaço maravilhoso. Essa suíte aqui, ela é maravilhosa, ela é gigante. Olha a vista. Para o lazer, a vista agradável. Muito agradável. As varandas, vocês observaram, todas com fechamento de cortina de vidro. Todas elas. isso, a menos de 10 mil reais por metro quadrado. Ó, dois banheiros independentes. Um banheirão bacana. É um apartamento, realmente, uma casa suspensa. Ele é muito confortável. Vamos novamente lá para a varanda e para a sala. Novamente, olha só que sala maravilhosa, que composição. vamos ver. Temos uma unidade com quatro suítes, mais um escritório, uma cozinha maravilhosa, uma sala. Mostra daqui, essa sala eu resolvi voltar porque a sala, vem para cá, viu? Ela te mostra. Sala bem dividida em três ambientes, três ambientes bem confortáveis. A varanda, que nós não chegamos a comentar, mas olha que varanda para você botar aqui em teu gourmet, dividida também, né? Além do gourmet, você pode fazer a sua decoração. Também dividida em dois ambientes, mais a parte externa. Mais a parte externa. Então, é uma planta realmente maravilhosa. É a maior planta do condomínio São Baste. Só tem uma unidade, duas unidades são maiores. É o primeiro andar, que ele é maior que esse. Lá no primeiro andar conta com 404 metros. E as coberturas. Fora isso, você está numa planta assim, realmente muito boa. Vale a pena você vir visitar esse apartamento. E você vai se surpreender. Espero que vocês tenham gostado. Maiores informações, contacte o Miller, contacte a Miller Imóveis e até o próximo vídeo. Tchau!